Eu vi até assombração nesse lugar, que era um espaço muito grande lá, esse lugar, e onde eu morava tinha uma janelinha, naquela janelinha era aquele vácuo escuro, e às vezes eu colocava a cabeça lá, bicho, eu via, olha, não vou nem comentar. Você via assombração? Nossa senhora. Você tem essa mediunidade de ver coisas? Olha, é porque eu não me interessei mais, eu parei de ver, mas... Quando eu me interessava, rapaz, eu via, viu? Mas você olhava assim, você ficava assustado, o que você via? Ó, uma vez eu acordei com o meu colchão subindo assim, a minha perna, ele tava subindo assim, e eu achando aquilo, eu meio dormindo assim, falei, o que tá acontecendo assim, meio que grogue assim, aí quando eu vi, o meu colchão tava pro alto assim, ó, aí eu vi que entrou um gato preto pela janelinha, ele parou, olhou e foi debaixo. Quando eu dei conta do que tava acontecendo, que eu desesperei, que eu fui gritar assim, a minha voz não saía, eu gritando o cara, chamava Erineu, né, Erineu, só que sem voz, Erineu, gritava, e nada, e aquilo, e aquele colchão, e aí quando eu consegui virar a cabeça, o gato não tava mais ali, e era só o começo do que eu via, essas coisas assim. E você falava pras pessoas ou não? Nunca falei, estou comentando agora, mas... Então, gente, essa casa de show aí... A casa de show tem assombração, quero ir lá, não. E com o Nivard também, quando eu morei com o Nivard, eu morava numa parte de cima, que era tipo um sótão, rapaz, aquilo ali era... Eu morava com o sobrinho dele, eu lembro até hoje. Nós dois escutava as coisas, um achando que era o outro e não era ninguém. E você, então, você tem essa mediunidade, então, você tem essa percepção, você de ver coisas, enfim, É tipo uma massa sensitiva, né? Eu queria ter uma mediunidade pra ver as coisas boas.